Música Olá amiguinhos do Projeto Mundo Novo Paraíso, sério e céu das artes. Aqui é o professor Francisco, dando sequência aos nossos estudos. Hoje a gente vai falar sobre a letra da música Xalana. Xalana foi composta, a música foi composta por Mário Zan e Arlindo Pinto. Quando o Mário Zan visitou o Mato Grosso, o Pantanal em Curumbá. A música ficou famosa na voz do Sérgio Reis e do Almir Sacra. Xalana significa uma embarcação fluvial. O que seria isso? Uma embarcação que navega pelos rios. E ela é própria para o transporte de mercadorias. Eu mandei a letra para vocês, está aqui, vou mandar a letra da música Xalana para vocês estudarem ela, decorarem. Para na próxima aula a gente cantar a música. Enviarei na próxima aula a música com a cifra, com os acordes escritos em cima da letra, na mudança, no local da mudança dos acordes. As notas, os acordes são três, né? Que a gente já falou na aula anterior, que é o Ré maior, o Lá maior com sétima e o Sol maior, três acordes. Então até a próxima aula, onde a gente vai cantar com a música cifrada. Até a próxima e um abraço a todos! Tchau, tchau!